Vem tudo pra cá. Opa, o que é isso? Vamos cantar com o vovô Raul? Sim! Vamos? Sim! Pode ir? Sim! Música maestro! Oh, e aí DJ WS Uh, 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 uh É a turma do vovô Raul É a turma do vovô Raul É a turma do vovô Raul O Biel e a Alice vão mandar papo pra tu A Alice e o Biel vai mandar papo pra tu Hoje vai ter direção na sua televisão Se preparar pra curtir a turma do vovô Raul Hoje vai ter diversão, na sua televisão Me prepare na English, a turma do Volvo Haul Alegria de montão, USB田 Boom Abanjo de fantasia, vem com a gente no Jesus Uh 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 A turma do Volvo Haul Uh 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 U A turma do Volvo Haul O Biel e a Alice vão mandar papo pra tu A Alice e o Biel vai mandar papo pra tu Hoje vai ter direção na sua televisão Se prepara pra curtir a truma do vovô Raul Hoje vai ter diversão na sua televisão Se prepara pra curtir a truma do vovô Raul Alegria de montão, USB que tá bom A anjo de contagia vem com a gente que eu sou É a truma do vovô Raul É a truma do vovô Raul Alice e Biel e todo mundo aqui cantando, brincando Agora vocês vão embora Que o boneco... Vem aí o banquinho O Raul perguntou Você não acertou Pegue o seu banquinho E saia de banquinho E saia de banquinho Tchau pra todas vocês Pode ir pra lá, pode ir pra lá, pode ir pra lá, pode ir pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Todo mundo, todo mundo, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau vovô Raul, tchau, tchau, tchau Tchau.